Bom dia a todos e a todas nesta manhã, 28, aniversário da nossa querida cidade. 55 anos de vitórias, lutas, dificuldades e felicidades. Quero cumprimentar a vocês todos aqui hoje. Dar os parabéns a todos os cidadãos do Cidência, a todos os nossos funcionários, nossa equipe, da saúde e de todas as secretarias. Falo na saúde hoje, representando todas as secretarias pelo momento que atravessamos. Então se sintam todos cumprimentados. Dizer que para mim é orgulho morar em Subtiba, lugar que eu escolhi para viver, criar minha família e definir minha vida profissional e política. Agradeço de coração a todos que confiam nessa administração. Portanto, ontem, nós fizemos uma ação de prevenção neste momento, para poder atender a nossa população, se necessário for. Espero que não tenha necessidade de isto deveria atender. Mas a prevenção é o melhor remédio. Portanto, nós preparamos lá no ambulatório, onde era o ambulatório, adaptamos para o centro de atendimento ao Covid-19 e casos gripais. A nossa estrutura possui dois leitos com respirador mecânico para pacientes graves. Dois leitos de isolamento com oxigênio para pacientes em observação. Uma sala de inalação para pacientes no quadro gripal. Uma sala para tomar soro. Pacientes também no quadro gripal, nesse caso. Demais, um consultório médico. Uma sala de enfermagem e uma sala de triagem. Uma copa para os funcionários. Que isso é uma parte importante também para poder atender os nossos funcionários e dar condições de trabalho e de todo o cuidado deste momento tão difícil. Além disso, nós adquirimos 13 novos veículos para a saúde. E vieram em bom momento. Como sempre disse, tomara que não precise. Comprar os micro-ônibus novos, dois micro-ônibus novos. Duas vans para levar nossos queridos habitantes de Juquitiva. Homens e mulheres. Para atendimento ambulatorial em São Paulo. Em todos os hospitais. Todo dia nós transportamos, em média, 80 pacientes para retorno médico. Ou para exame. Enfim, todo esse procedimento. Dois micro-ônibus com ar-condicionado. E essas vans também com ar-condicionado, com TV. E mais os outros carros. São três veículos. Três ambulâncias novas. Enfim. E dentro desse quadro também, o que nós como adquirimos e pagamos, está pago, licenciado com seguro, com condutor. Inclusive, preparado para isso, médico, enfermeiro, a todo momento. Uma UTI. Toda preparada. Inclusive, para usar neste momento, se necessário for. Então, nós avançamos muito na saúde. Temos alguma dificuldade hoje na questão do Mais Médico. Quando terminou o contrato do Mais Médico, dos médicos cubanos, o governo pediu para que retornasse ao seu país. Hoje, temos algumas áreas descobertas. Mas já o presidente da República, há poucos dias, fez o anúncio, pronunciamento, anúncio, dizendo do Mais Médico. Inclusive, vai recontratar os próprios médicos cubanos, se necessário for. Principalmente nesse momento importante, nesse momento que atravessamos aí. E acredito muito nas nossas autoridades superiores, que têm um bastante equilíbrio nesse momento. Acima de tudo, a vida do ser humano, a vida do brasileiro, a saúde do nosso povo. Portanto, está lá uma UTI, como disse, prontinha. Nós vamos apresentar na segunda-feira. Temos a nossa querida equipe da SAMU também. Preparadíssimos, né? Tanto os condutores, como os enfermeiros, como os médicos, né? Mais duas viaturas zero quilômetro. Mais uma que está em baixa momentaneamente, que é uma viatura também. 4x4, né? Essa é para atender os casos mais longe, sabemos do município. É o terceiro maior município da Grande São Paulo, dos 109 municípios, em extensão territorial. Falando novamente na saúde, acabamos de receber mais uma emenda parlamentar do nosso querido deputado Elio Correia, que é um abraço. Estamos cadastrando. Não significa que amanhã esse dinheiro está na conta. Quando é o dinheiro do governo federal, dos deputados federais, ele é um pouco mais demorado que o governo do estado. A burocracia é um pouco maior, mas, porém, acredito muito que seja garantido esses outros 250 mil reais. Estamos destinando aí para Jardim das Palmeiras ampliar e melhorar aquele PSF, qual construí, a minha outra administração, minha. E estamos tentando terminar a documentação da Palmeira para poder também dar uma ampliada em reformar, melhorar, adequar a condição para que os nossos profissionais da saúde possam trabalhar melhor e atender melhor a nossa população. Eu vou dividir 125 mil reais para Jardim das Palmeiras e 125 mil reais para Palmeiras, que tanto precisa e que tanto necessita do atendimento médico. Agora, também vamos centrar a nova reforma do ambulatório, a reforma e ampliação da cozinha do hospital, a reforma e ampliação da nossa lavanderia, a qual, quando eu assumi, estava interditada e conseguimos, junto ao dia 5, junto à Vigilância Sanitária do Estado, desbloquear todo esse procedimento que foi feito, então, na época, com muita irresponsabilidade. Dentro disso, vamos economizar em 24 mil reais por mês, como foram com as ambulâncias, UTI, que era alugado, as outras ambulâncias, os carros ambulatoriais. Nós estamos numa economia fechando, tentando fechar as contas. Outro fato importante, neste momento, é a questão da vacina da gripe, as pessoas acima de 60 anos. Há uma grande demanda no Estado de São Paulo e no Brasil. Por quê? As pessoas estão mais preocupadas esta vez. Então, não vai acabar. Por exemplo, por semana, chega uma quantia. O que eu falei com a minha equipe de saúde, de todo o atendimento? Chegar, antes de começar a vacinar as pessoas na segunda-feira, que parece que é mais uma etapa, de comunicar às pessoas da fila quantas vacinas chegaram. Não vai acabar. Garantativamente, o governo do Estado de São Paulo está distribuindo. Como a procura desse há pouco é bastante desta vez, então as pessoas ficam preocupadas que vai acabar. Não precisa chegar tão cedo. Chega por volta de oito horas. Tem pessoas chegando seis da manhã, preocupadas que vai acabar. Portanto, outra alerta é o seguinte. Se tem alguém de São Paulo na fila, nós não podemos negar de vacinar. Não podemos fazer isso. Eles também, acima de 60 anos, serão vacinados. Porque, às vezes, as pessoas pensam que só o nosso povo de executiva. Não podemos fazer isso. Não podemos negar nada a ninguém. Portanto, não fiquem preocupados. A vacina vai chegar a todos vocês. A outra situação é, quando alguém chegar de carro, pedir para alguém avisar que tem alguém lá no carro. a enfermeira vai lá e aplicar a vacina lá no carro da pessoa. Não é preciso descer. Uma, nessa questão que está acontecendo da prevenção, né? Dessa epidemia. Então, evitar filas e aglomerações é importante. A prevenção também é a prevenção. Continuemos fazendo o dia a dia, lavando bem as mãos. Se não tiver um detergente, um álcool, lave um sabão. Sabão de pedra. Portanto, vamos continuar essa luta. Não leve a mão à boca. Se receber alguma visita, tome cuidado. Tire o calçado, coloque uma água sanitária junto ao tapete, para que não venha adentrar as suas casas, as suas residências, esta epidemia. Neste momento também quero agradecer a cada um de vocês. Agradecer a nossa equipe da saúde. Quero voltar a falar na saúde novamente, porque este momento é importante. E através da Secretaria de Saúde, a todos os nossos queridos funcionários. Todas as secretarias. Dizer a vocês que me sinto orgulhoso pela maneira como o Juctiva está se comportando. Agradecer a todos os nossos comerciantes, de um modo geral, de uma maneira geral. Todos eles cumprindo e obedecendo as ordens não do prefeito. Sim, as ordens do órgão superior, de governador, de presidente da república. Para quê? Para o bem a quê? Para o bem a vida, a nossa saúde. Portanto, obrigado, senhores comerciantes, por ter colaborado, pelo respeito, pelo carinho, por tudo que vocês têm feito pela nossa querida cidade. Vamos acreditar, e acreditamos muito em nossa cidade. Neste momento importante, vivemos, do nosso 55 anos com aniversário da nossa cidade. Parabéns, Juctiva, que o nosso pai maior continue abençoando ao progresso da nossa querida cidade. Muito obrigado, parabéns a todos.